Alô Caetide, alô você, todo mundo comprando barato hoje nas Casas Lima Preço, prazo e qualidade Casas Lima, Casas Lima Vambora, vambora, é você comprando barato hoje nas Casas Lima Saudão do dia dos pais Olha só, ao comprar nas Casas Lima hoje Você concorre ao Vale Compras no valor de mil reais Tá esperando o que? Vá pra melhor Vá pras Casas Lima 60 anos com você Casas Lima, Casas Lima Alô Caetide é hoje Mega promoção, saudão do dia dos pais Casas Lima Toda loja, toda loja na promoção Quem compara, compra nas Casas Lima Mega promoção Saudão do dia dos pais, Casas Lima Toda loja, toda loja na promoção Casas Lima Casas Lima Casas Lima Casas Lima Casas Lima Casas Lima Alô Caetide, todo mundo comprando barato hoje nas Casas Lima Casas Lima 60 anos com você Toda loja, toda loja na promoção Casas Lima Casas Lima Bora, todo mundo comprando barato hoje nas Casas Lima Casas Lima Casas Lima Casas Lima Casas Lima Casas Lima Ao comprar nas Casas Lima